Publicidade inicial. A primeira temporada foi promovida através de anúncios em revistas, comerciais de televisão e outros meios de comunicação da época desenvolvimento de relacionamentos. Além da relação entre Punky e Henry, a temporada explorou outros relacionamentos, como amizades entre colegas de escola e vizinhos foco na família. A série sempre teve um forte foco na importância da família, mesmo que não tradicional, e essa mensagem foi claramente transmitida na primeira temporada lançamento em DVD. A primeira temporada foi lançada em DVD posteriormente, permitindo que novas gerações de fãs descobrissem a série Referências Culturais. A primeira temporada incluiu referências culturais da década de 1980, que podem ser nostálgicas para os espectadores que cresceram naquela época reações dos críticos. Embora tenha sido bem recebida pelos espectadores, a primeira temporada recebeu críticas mistas de alguns críticos de televisão foco na educação. Além das lições de vida, a série também incluiu momentos educacionais, incentivando os espectadores mais jovens a aprender, enquanto se divertiam desafios enfrentados. Durante a primeira temporada, os personagens enfrentaram uma série de desafios que os ajudaram a crescer, e a aprender lições importantes repercussão social. A série teve um impacto significativo na forma, como a sociedade via a adoção, e a família, desafiando estereótipos e promovendo a diversidade familiar simplicidade dos enredos. Embora alguns episódios abordassem temas sérios, muitos dos enredos eram simples e fáceis de entender, tornando-os acessíveis para o público mais jovem vida após a primeira temporada. O sucesso da primeira temporada estabeleceu o palco para as temporadas subsequentes, consolidando o status de Punk, a levada da breca, como uma série amada e duradoura.